Requebendo o assunto, encendendo-se Trago a memória forte e sena, lembrando O teu sangue me justificando E minha alma resistindo Como sua marca, um beijinho Embora o alto preço A minha salvação pagou Sem santidade não verei teu rei Só medo, Senhor Isso também custa muito caro A presença de Deus e oito acalmou Se eu tenho que morrer Pra mim é a vontade, pra poder viver Do centro da verdade, te obedecer Renunciando o mundo, como a minha cruz Dizendo não pra mim E sim pra ti, minha luz Isso tem um preço Tô pagando preço pra te ver, Jesus Sabe a pena me santificar Buscando o teu reino em primeiro lugar Cortando sobretudo o meu coração Cada porção de mim está em suas mãos Sabe a pena me santificar Pegar tua palavra Você brinca no amor Porque o inferno tem a matrimar Deus hoje começa a transformar Deus vai te tirar desse vale Só pra tu saber que a Deus que ele tá falando Ele toca na tua vida hoje Perceba o nome de Jesus O preço pra morrer Receba o nome de Jesus Eu não posso daquilo que Deus Contra a sua vida hoje O Espírito Santo de Deus Tá mudando essa história hoje Deus te tira desse vale hoje Deus muda a tua vida hoje Eu vou sem pensão de Deus Chegando aí Recebendo o nome de Jesus Eu vou sem pensão de Deus Eu vou sem pensão de Deus Eu vou sem pensão de Deus Embora o alto preço A minha salvação pagou Sem santidade não Verei seu rosto Só nesse amor Isso não me custa muito caro Vale mais que o meu próprio esforço Eu tenho que morrer Pra minha vida Pra poder viver No centro da verdade Te obedecer Renunciar o mundo Como a minha cruz Dizendo o nome pra mim E te impartiremos Isso tem o preço Tô pagando o preço Pra te ver, Jesus Vale ao Deus Deus te conhece Deus sabe dos dois Tô com medo Meu coração Cada pessoa Cada pessoa de mim Mesmo em suas mãos Vale ao Deus Eu tenho que me multiplicar Pegar tua palavra Eu tenho que me multiplicar Eu tenho que me multiplicar Eu tô pagando o preço Eu tô pagando o preço Para morar No céu Eu tô pagando Eu vou lutar Eu vou chorando Eu quero ver o que faz dessa mulher aqui Eu quero ver o que faz dessa mulher Respeito o que Deus está tocando agora Agora Receba agora Troca mais forte Jesus, mais forte Mais forte Receba O abraço da esposa Receba o barco da presença de Deus O abraço da sua ginástica impresso O vagão, o vagão O abraço da sua vida O abraço da sua querida O abraço da sua vida O abraço da esposa Eu não quero que ninguém se acende Eu quero apenas que abra um espaço aqui Eu quero saber aonde está a primeira vida Que vai se entregar para o Senhor Jesus nesta noite Glória a Deus Cadê você que sente a necessidade do Espírito Santo? Melhor dizendo, você que não é evangélico Levando a sua mão nesta noite